Música Vai vendo aí os movimentos da Feira do Gado de Itabira Essa feira grande, essa grande feira aqui no Alto Sertão do Pajéu Feira do Gado de Itabira, feira acontece todas as quartas-feiras pessoal E a gente registrando mais um conteúdo, deixando mais um conteúdo nas telinhas aí Pra gente estarmos por dentro dessa maior Feira do Gado do Alto Sertão do Pajéu Uma das três maiores feiras de Pernambuco A Feira do Gado de Itabira, feira acontece todas as quartas-feiras Se você está assistindo o vídeo aí, por gentileza já se inscreve no canal Dá essa moral pra gente, dá essa força E tamo junto Música 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 Música